Não mexe aí não, viu? Na minha câmera não, tá certo? Eu não mexer não. É, mexa não. E eu também não vou mexer não. Tá certo. Eu tenho uma máquina na minha casa. É? É com essa. Tá bom, agora vai fazer tarefa, vai, vai fazer tarefa logo. Oi. Vamos fazer bem bonito aí, vamos, os três, os três. Vai, Riquelme, para não. Para não, Riquelme, para não. Terminou? Riquelme, terminou, tudo terminou. Vamos continuar aqui, vamos continuar. E aí, Riquelme. Oi. E aí, você tá terminando aqui? Peraí, eu tô terminando aqui. Quanto? É, pra fazer, pra coia não. E eu tô terminando. É. E eu terminei. E letra bem bonita, seu filho. Tá. Ah, tudo, oh, ia, ia. Vamos, Riquelme, vamos, Riquelme. O Lopes não tá escrevendo não, Riquelme. Não, não. Ai. O João terminou, foi. Ó, o João já terminou, vou colocar cola no de João, vou botar... Aí, vai fazer, vem bonita esse nome, vamos. Eu terminei. Aí, vai colocar arroz nele, arroz do outro. Né, arroz? Eu terminei. Meu pai, esse arroz? Pia, eu terminei. Pia. Eu terminei. Eu já vou, já vou sair da frente. Eu já terminei, não, eu terminei. Eu terminei, não, eu terminei, não. Sim. Maria, ô Clara, Maria Clara. Clara, cadê o Clara? Clara. Clara, eu tô terminando a sua voz. A minha primeira palavrinha? Quatro. Aqui não, eu tô bem. Aqui, ó. E a primeira? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A minha primeira. Um, dois. Vamos. A outra. A outra. Vamos, vamos. É quem terminou? É, eu. Volta a Riquelme. A Riquelme dá pra cima. A Riquelme dá pra cima. Terminei. Sim, eu terminei. Terminou? Terminei. A Riquelme não terminou. Vamos esperar a Riquelme, então. Espera a Riquelme. Espera a Riquelme um pouquinho. Eu ainda tô no lá, tia. Era ele. E a gente vai botar cola nesse nome, deixar bem bonito, né? É. É o seu nome, viu? Tem que ficar bem bonito. O meu é o de Riquelme e o de Jão. E a gente vai fazer. Vai, Riquelme. Tá bonito. Vai cantar cola no bonito. Vai, continua. O que é? Continua. Olha, tia. Terminei. Tia, terminei. Tia, terminei. E a Riquelme. Terminou o teu? Tá bonito. Tá bonito. E a Riquelme. Terminei. E a Riquelme. Pronto. Fica aí direitinho que eu vou pra aí. Diu? Muita cola. Olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Já vou sair. Ih, ele terminou, Ricardo. É o que eu tenho vendido, tia. Mas o mar tá aqui, dá pra você ver. Tia Fiene, meu primo já terminou. Meu primo, ele terminou, já tá bem bonito, sobe bem bonito. Tá bom. O Geraldo foi para a sua casa, eu acho. Cadê? Como é que tá aí o nome? Riquelme, tá cobrindo bonitinho, Riquelme, olha. João também, Vítio também. Agora a gente vai falar, vamos ver o que? Eba, eba. Eba, eba. Aranha farinha vermelha. Eba, eba, eba. Eba, 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 eba. Eba, eba. Eba, 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 eba. Feijão? Feijão. Eba, eba, eba. Eba, eba. Eba. Você vai ganhar um pouquinho de feijão aqui, eu vou botar só, você vai botar aí, você vai ganhar um pouquinho aqui, depois você vai devolver para a vasilha, os três. E aqui um pouquinho para a vasilha. Depois eu coloco aqui de volta, tá? Porque vai cada um. E volta, bota feijão na letra R. Vai no que o feijão, vai no que o feijão é aqui, olha aqui, bota o feijão, bota feijão na letra J. Bota o feijão na letra V, bota feijão, bota feijão, vai botando feijão, bem bonito, vamo lá. Vamo arrumar o feijão aí na letra. Depois que eu vim mais botar cola, viu? Vai, vai enfeitando, vai enfeitando, vai. Tá colando não o dedo. Não deixa eu colar o dedo não, vai, bota direitinho, vem botar o dedo. Vamo ver, Silvio, cadê a sua careza? Cadê a Clara? Vamo ver a palavra, a minha Clara. Isso, tá aqui. Qual é a minha 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 atrás, não? Não, eu tô com o feijão na letra J. Vamos, 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 vamos lá. Vamo ver a minha primeira, bota o feijão. Vamo ver a minha primeira, bota o feijão. Vamo ver, vamo ver. Vamo ver, vamo ver. Felipe, é igual ao seu, Felipe. É igual ao seu, Felipe, dera. Então, para quem vai pegar a minha primeira, o papel? Olha a casa, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu já sei, né? Eu já sei, né? Eu já sei, né? Eu já sei, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Olha a minha primeira. Olha a minha primeira, bota o feijão. Vamo ver, tá? Cadê quem tá? Ou seja, tá no seu feijão aí, tá bom? Bota mais. É não, é a caminhada. Não está no colo, rapaz. Está encostando a mão toda, velho. Está encostando a mão toda. Está atrapalhando. Está atrapalhando. Está atrapalhando. Está atrapalhando. Não bota a mão, não. É cabocadinho, é um feijão. É um feijão perto todo. Não é longe, não. Vamos arruiar direitinho. E aí, como é que está aqui? Como é que está aqui? Como é que está aqui? É, eu... Roupa. 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 é, eu... Roupa. Roupa. Olha o meu, é, olha goto. A gente tem que tentar, Roupa. É um peito. É, o efeito. Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Uma, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, quatro, cinco, seis. Eu vou tirar o seu couro, tá ouvindo? Eu vou tirar o seu couro. Porque aqui eu não sei que ele tá muito afazendo, não posso ir fazer o que quer, não. Faz a taligrafia, faz com preguiça, com má vontade. Aparança, faz questão de que esse afaz. Aprenda agora, nada de ter sua agenda não. Você está na agenda, bota, mas pega seu limpinho, bota no local. Casa, pronto. É fácil. Aí eu vou lhe ajudar melhor. Eu vejo Deus trabalhando na vida, aquele pequenininho ali, ó. Eu vejo Deus trabalhando na vida dele. Mas graças a Deus ele já leu, antes de você chegar ele já leu. O que ela tá querendo ler, o que ela tá querendo ler, o que ela vai olhar lá vendo. Uma perra. Uma perra. Um cadinho, dois dois, dois três. Minha filha, você tá falando da porcada. A gente quer ver aqui, porque a gente tá nem de filha. O rato é o meu irmão. 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 Tá tudo aqui. A resposta tá tudo aqui. O nome dele é João Novo. 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 O nome dele é João Novo.